Se você chegou até aqui, provavelmente você já leu o enunciado, então estamos prontos para ir para a solução. Bom, a questão está querendo produzir a hidrângia cor-de-rosa de maior valor comercial, correto? Então ele está querendo saber, deve-se preparar o solo em quais condições para que ela seja cor-de-rosa e de maior valor comercial. Bom, aqui no enunciado ele está falando que em solo ácido, em pH menor que 7, a flor é azul, enquanto que em solo alcalino, ou seja, pH maior do que 7, a flor é rosa. A gente está querendo exatamente cor-de-rosa, então eu quero que meu pH do solo seja maior do que 7 para ela ser rosa, está certo? Então a primeira coisa que eu já vou anotar aqui é que eu preciso que esse pH seja maior do que 7 para que ela seja rosa. Beleza? Bom, e para ela ser de maior valor comercial? Está falando aqui o seguinte, considere que a hidrângia cor-de-rosa mais valorizada comercialmente em uma determinada região, seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Então tem essa outra condição aqui para que ela seja de maior valor comercial. Então além de ela estar no solo que tenha pH maior do que 7, eu preciso que ela esteja no solo com pH menor do que 8, correto? Bom, como é que calcula pH? Ele já deu a deixa aqui, mas a gente já sabia isso lá da química. pH é menos log de x, nesse caso, sendo x a concentração de H+, correto? Então no lugar de pH aqui eu vou substituir por menos log de x na base 10, vai ficar assim. Então eu preciso que o menos log de x na base 10 seja maior do que 7. Vou multiplicar isso daqui por menos 1. Vai ficar log de x na base 10. Quando eu multiplico por menos 1 uma desigualdade, eu tenho que inverter o sinal da inequação. Então era maior, ele vai ficar menor do que menos 7. Certo? Multipliquei tudo por menos 1. Então eu troquei o sinal daqui e inverti a desigualdade. Como nossa base aqui é maior do que 1, você vê que a base é 10, a gente pode resolver normalmente sem ter que inverter esse sinal. Então resolvendo esse logaritmo aqui, até pela definição mesmo, vai ficar assim. x é menor do que 10 elevado a menos 7. Qual que foi a sacada aqui? É jogar esse 10 para o outro lado e jogar esse menos 7 para o expoente. Então aqui nós já temos a primeira condição. Nossa concentração de H⁺ tem que ser menor do que 10 elevado a menos 7. Bom, mas além dessa condição tem outra. O nosso pH tem que ser menor do que 8. Então eu vou fazer a mesma coisa. Menos log de x na base 10 tem que ser menor do que 8. Mais uma vez eu vou multiplicar por menos 1. Então eu vou concluir que é log de x na base 10. Invertendo a desigualdade de novo. é maior do que menos 8. De novo, como nossa base aqui é maior do que 1, a gente pode resolver o log normalmente jogando esse 10 lá para o outro lado. Então vai ficar x tem que ser maior do que 10 elevado a menos 8. Então atendendo essas duas condições, eu vou ter a flor cor-de-rosa e com alto valor comercial. A alternativa que está me dizendo isso é exatamente a letra E. Valores maiores do que 10 elevado a menos 8. Maiores do que 10 elevado a menos 8. Ok. E menores do que 10 elevado a menos 7. Ok também. Beleza? Então é isso aí. Valeu, obrigado e até mais.